E outra coisa também, que ao longo da vida eu fui percebendo, é que, cara, você dá intimidade pra uma pessoa, cara, é um caminho sem volta, é uma em mim, porque a pessoa começa a achar que pode tudo, começa, tipo, não tem mais limites, sabe? Tem umas pessoas que, tipo, você tenta ser legal, aí, tipo, vai, sabe, vai confundindo as coisas e daqui a pouco tá fazendo, sabe, coisas que, caraca, como assim? Como é que chegou nesse ponto? Então, falar alguma coisa pra você, você não gostou, chega pra pessoa e fala logo, olha, como assim? Por que você tá falando assim comigo? Sabe? Tenta resolver logo, não deixa, se eu fizer de novo, eu vou lá e dou um toque, não, não deixa chegar, a pessoa chegar a fazer duas vezes, na primeira você já corta, porque, gente, sabe, é um caminho sem volta, é muito difícil, às vezes só cortando a relação com a pessoa mesmo, porque é muito complicado, né? Às vezes com a pessoa da nossa família, que vai perdendo intimidade, às vezes com um amigo do trabalho, porque uma coisa é você ser legal, e outra coisa é deixar que abusem de você. São duas coisas, né? Uma disso, uma aqui e tal, outra aqui, né? Uma balança. Mas é muito complicado, gente, lidar com pessoas é muito complicado. É uma coisa que a gente tá todo dia aprendendo, todo dia errando, e a vida é que segue. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau, tchau!